. 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 É pra roubar tudo, não fica nenhuma. O que é pra minoda? É pra roubar tudinho. É roubar tudinho porque é pra minoda? É só você contratar um vizinho. Que contratar um vizinho? Contratar um vizinho é onde pra minoda? Lá na EMI, a solução de serviço, pai. Aonde é que fica pra minoda? Os vizinhos é do norte, pai. Lá tem um vizinho que fica vigiando as coisas, nas casas, nos condomínios, nas empresas. Só contratar um vizinho, aí virou pra margarinho. Vem roubar margarinho. Opa, meu tio. O vizinho daqui pra frente vai ser você. Ah, eu? Sim. Eu? Você mesmo. Eu passei pra não ligar. Lá pra EMI, a galinha vai sumir tudinho. Papai vai ter prejuízo, viu? Como é que eu ligo pra lá? Pra mim, não. Só ir no Instagram, pai. Aí pra repagar o vizinho, vai passar na casa e as galinhas. Não é mesmo, meu filho? Aí, tá vindo aí? Não é mesmo. Aí você tá pegando o telefone. Aí tá meu filho do... Aí tem, pai. E pode olhar o telefone não. Tem no Instagram. Aí tem tudo, meu filho que eu vou saber. Pois é, meu filho. Isso, pai. Vamos ligar pro mundo. Aí quer ir agora? Essa galinha vai ficar tudo em casa, vai? Vai ficar tudo em casa. Eita, pai.